Ele pode me chamar de Eri. Eu estou aqui representando a Karol, do Nato Coreia, bem? Karol, é... Karol. Olá, surruzeiros e surruzeiras de plantão! Ai, meu coração! A gente conversou com o Muso durante a passagem dele aqui no Brasil e eu estou muito feliz e honrada por esse convite. Quero iniciar já agradecendo o Vicky, que nos convidou para fazer essa entrevista, que a princípio seria uma ou duas perguntas, mas no fim a gente conseguiu falar mais com ele. E por que eu estou falando a gente conseguiu? Porque eu fui convidada num dia que eu não conseguia. Eu sei que muitos de vocês vão falar, Karol, como assim? É porque eu tinha uma série de exames à tarde, no mesmo horário, e também eu trabalho fora do Nacorea Tem, né? Então eu trabalho no horário normal, né? CLT. Então, assim, não daria para eu ir, mas eu mandei uma correspondente muito maravilhosa, a Elk Menes, mais conhecida nessa internet de, meu Deus, como Afro K-popper. Então, vejam aí, espero que vocês gostem. Ela levou as minhas perguntas para ele lá, bateu um papo bem gostoso. Ele foi muito simpático, muito atencioso. E vejam aí, depois me contem nos comentários o que vocês acharam. E aí, depois? O que você tem que fazer com o que você tem que fazer? Então, eu vou fazer um filme que você pode fazer um filme que possui um filme que possui um filme que possui um filme que possui um filme. Sim, uma drama, eu acho que é ótimo. O que é só que é um filme de Hollywood? É sim, não é? Não é? O que é? Não 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 é? Antes de fazer essa pergunta, eu queria saber se ele assiste outros dramas? Ele consome outros dramas? Além dos que ele atua? Eu acho que ele consome muitos filmes, já que você consome muitos filmes, tem algum personagem clássico, algum filme que você adorou, que você falou que queria estar ali interpretando aquele papel? Sim Foi uma delícia, eu dei muita risada, foi muito gostoso, muito leve. Ele é muito sagaz, já entendeu o público brasileiro, já saiu agarrando a mulherada, dançou, cantou, atacou de DJ, ficou sem camisa. Olha, daquele jeito que eu sei que vocês amam demais. E eu espero que ele retorne ao Brasil em breve e que também saiam outros dramas com ele. Se você viu A Vingança do Casamento Perfeito, ou também Amor, Casamento e Divórcio, ou My Secret Romance, ou Noble My Love, me conta nos comentários qual desses aí é o seu favorito, qual você gosta mais dele, da atuação dele, enfim, bora conversar. Inclusive, uma curiosidade rápida, antes de eu ir embora, Noble My Love era um dos poucos dramas que tinha na Netflix em 2016. Então, ele me marcou muito por conta disso. Então, fica aí, né, essa passagem linda do Gato pelo Brasil. Me conta nos comentários tudo o que você achou da entrevista, o que você achou do evento, se você foi, seu drama favorito dele. Bora comemorar essa passagem dele juntos aqui. Ele é o primeiro ator que fez um formato de fanmeeting, tá? Porque outros atores coreanos já passaram pelo Brasil. E é isso, minha gente. Se inscreve no canal pra não perder nada. Deixa o seu like, que é muito importante pro meu trabalho. E também comenta, compartilha esse vídeo com quem assiste dramas com você. Vem comigo, que eu tô aqui toda terça e quinta com vídeos novos. E lives dorameiras de segunda e terça. Ó, que eu tô aqui pronta sempre pra deixar você tinindo sobre o universo que a gente ama tanto, que é o universo dos dramas coreanos. Um beijo e até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.